Boa tarde, colegas, trabalhadores e trabalhadoras especializados. Eu tenho certeza que vou cumprimentar todos vocês aqui, sim, cumprimentar toda a mesa aqui representada hoje. Como lembrado pela voz de deputada, a nossa instituição é uma satisfação serida de uma unidade da metade sul do Rio Grande do Sul, que tem uma chance única de ter mais seus propósitos em conquistar, de fato e de direito, a oferta do ensino público federal gratuito na região, menos desenvolvida no sul do país. E que pese a grande riqueza do latimundo como a cala dos plantas. Importante reconhecer, você já, os esforços dos movimentos populares, dos sindicatos e dos agentes políticos da época, o momento em que se caracterizou-se como o período de mais que foram criados universidades federais e cursos universitários e tecnológicos mais afastados tantos do país. As mobilizações do início do Norte do Norte do Norte do Norte tiveram, como antes de preguiças, as dificuldades da Universidade Regional da Campanha, o CAMP, e da própria PUNC, que é diretada pela professora Maria Beatriz, em manter os seus cursos de graduação, dadas as elevadas mensalidades, bem conforme ao não ser que mais, para obter o suporte ao desenvolvimento regional, sem o maior aporte dele para os públicos. Quem é que não tem um parede, uma mãe, um irmão que deixou o valor do caro ou matrado nas instituições privadas? Além disso, havia necessidade de investigar, por mais e menos, os filhos e filhas dos trabalhadores do campo e da cidade que desejavam buscar mais recursos, mais conhecimento. A chegada da Unipampa, ocupando as regiões de São Borja até Jaguarão, trouxe a possibilidade real em manter os jovens por mais tempo na metade do Instituto do Estado. A Unipampa, atualmente, oferta em mais de 60 cursos de graduação, incluindo novisse dos cursos de Ensino do Goiânio e Direito de Santana do Livramento, especificamente em vários cursos de pós-graduação, desde o ano. ...que a cobrança, que o interesse está onde deve se destinar. Este nosso interesse é a tecnologia, e eu diria ainda que é também o Ministério da Integração, porque a educação... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri